Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo top aqui no WB Brasil Pra quem não sabe, eu sou um tetraplégico e hoje nós vamos gravar como que um tetraplégico vai no estádio As dificuldades e tudo mais, as vantagens também que a gente tem, beleza? O jogo escolhido pra poder mostrar pra vocês tá aqui ó Tricolor raiz, vamos assistir a primeira final do campeonato paulista 2019 São Paulo e Corinthians Obviamente a gente vai dar um pau nos caras, eu nunca vi o São Paulo perder dentro do estádio Toda vez que eu fui o São Paulo ganhou ou empatou E é isso aí, deixa seu like, tamo junto, um beijo do tetra, que é nóis Agora ó É assim que se chama, não vão gastar minha buzina, entendeu? Agora ele vai entrar puto no carro, como vocês vão ver Ah, eu pedi meu serviço de Uber Black, Uber Tetra Uber Tetra, esse é o meu pau, Uber Tetra Fala a barba E aí mano, tá tranquilidade irmão? Vamos São Paulo caralho Vamos São Paulo, vamos São Paulo ser campeão E aí Rô, deixa eu te perguntar Como é que uma pessoa normal assim, sem CT Como é que ele passa a marcha no carro, no carro normal assim? Como é que passa? Assim? É, básico Agora, te perguntar, como é que um rondeiro passa a marcha assim? Rondeiro? É Que isso rapaz? Rondeiro faz assim? Deus me livre, que nem Deus pai O cara pedindo capa de chuva Vai se foder, tá zicando o time, mano Vai chover não 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 O melhor é o Tetra fazendo não com a mão assim Vai chover não Vai chover não Vai chover não, irmão Tá tranquilo Vai chover não, pô Vai chover não, caralho Vamos, caralho Vamos, caralho Eu tô com a mão aqui, ó Não vou frear Se entrar na frente vai tomar 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 Sacar pra ti, vai roper, vai chover não Vai chover não Vai chover não Vai chover eu vou Mas eu tenho vaga de deficiente, eu não preciso não Vamos lá, tem vaga, tá tudo parado É, mas tem de deficiente, aí eu não pago, né Acompanha nós lá, irmão Chega aí, chega aí, toma aí, toma aí, ó Nosso canal aí, ó Segue nós lá, parceiro Galera, normalmente eles abrem a entrada pra deficiente duas horas antes A gente chegou três Só pra ter certeza, a ver se às vezes não dá pra entrar e tal Olha o tanto de gente ali, vamos ver Senão a gente vai ter que achar um lugar pra parar e já E pai, qual que eu proceder? Que horas que abre? Já acabou Tinha gente esperando aqui desde as nove horas Ele abriu em torno de uma hora da tarde Meio de uma hora da tarde Aí na hora que abriu já foi o pessoal já Pô, olha aí já é tudo filha da puta, mano Você já chegou cedo pra caralho Galera, chegamos Chegamos três horas antes Mas já tinha aleijado esperando pra caralho lá antes Acabou as vagas que tem pouca vaga Agora estamos parando dois quilômetros da flor do estádio Pra não pagar Pagamos de qualquer jeito, só na linha Trinta conto, mas cara, a gente volta Vamos lá pro estádio agora Olha esse descidão da flor Está já lá embaixo Olha a ultrapassagem aqui Será que nós vamos tomar multa, Viola? Ah, vai, faça Eu estou com o farol desligado Vai tomar uma multa agora Aí galera, já que chegamos cedo Vai fazer um dogão Uma coquinha Deu doze reais, né? Pra cada um Depois vamos lá pra dentro Nossa, olha como ele come uma salsicha A minha visão, como eu falava A minha visão de cadeirante é assim Aí ó, agora você sabe como é ser cadeirante Essa é a minha visão Todo rolê cheio, essa é a minha visão É isso aí rapaziada Estamos aqui na fila Meu amigo, olha só Isso aqui é só pra perceber, hein? Olha só Tamanho da fila pra entrar, mano A gargulha aqui tá nervosa É, vamos passar o choque pra entrar aqui dentro, hein? Conseguiu entrar com alguma certa dificuldade Porque tinha muita gente Por ter a necessidade de enfermeiro Com documentação O enfermeiro também não paga Se for só acompanhante, paga a veia Se provar quando é necessidade E agora estamos indo pra área de arrejadinhos Galerinha, o que acontece é o seguinte Tem dois lugares pra deficientes aqui Um lá atrás do gol E um lá atrás da lateral Um lá atrás do gol São Paulo fez o favor De dar de presente pra federação E atrás do gol não dá pra assistir o térmio A gente arrumou um lugarzinho Tem outro tetraplástico aqui também A gente vai ficar na visão top Olha isso, irmão Olha essa visão Olha essa torcida gritando Só falta aquela ponta Essa quase tá no cheio já Gol, 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 gol Filha da puta Tá começando a ficar nervoso, hein Descabelado, cabelo torto Tá ficando inquieto Já tá levantando Tá ficando nervoso E é isso aí, galerinha Finalizando o vídeo Infelizmente, como eu cheguei mais tarde Eu não consegui pegar Suco, chocolate, bolacha É um kit que o São Paulo dá pra todos os deficientes Pra poder comer assim Enquanto assiste o jogo Mas tinha comida aqui Então não passou problema E também tinha comido aquele dogão lá no começo A parte de acessibilidade é 100% Muito legal Banheiro, tudo Às vezes, quando tá muito cheio São 58 mil pessoas no jogo de hoje Fica um pouco mais difícil Pra você conseguir fazer as coisas Mas de qualquer jeito Tudo show de bola A vaga é o único problema Porque é pouquíssimas vagas Pra quantidade de cadeirante Mas Sensacional O espetáculo maravilhoso Infelizmente não teve gol E se você gostou dessa ideia Quer que eu mostre como são os outros estádios Ou alguma outra coisa Comenta lá embaixo Tamo junto Beijo do Tedra E é nóis Motor ignorante Deixa o clima hostil Tem que ser chavoso Pra representar Baby Brasil E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis Transcrição e Legendas Pedro Negri